O que que faz, Giovanna? O que que faz, Giovanna? O que que faz, Giovanna? O que que faz, moço? Não pega, mano. Dá um tronco! Guaia mesmo, né? Dá um tronco! Aaaaah! Aaaaah! Pegou mesmo! Dá tronco, morra-riba agora! Tá bom, moço! Enquanto esse outro tem bastante, esse daqui não tem nada, só fui! Olha os rapazes aí! Olha os queridos aí, como diz o Giovanna! Pra vocês verem que não é na rua só! Ó! Aqui não! Tá feita esse ano! Fala, um pão. Tá feita, não fez cota nenhum. Tá feita? Tá feita? Entra ele vai testar. Tchau! Tá feita, hein? Então vou, tra .. Tá feita o trem, hein? A gente vai ali e mostra pra vocês A rostinha que nós fez, né Olha a galera lá Né, fi? Acabou de acordar Por isso tá com carinha de sombra Vem Então, galerinha, agora eu vou Estender minhas roupinhas Pegar as que tá seca E bora pro vídeo Galerinha, vai Pedala aí pra nós ver Até com o guidão virado Enquanto uma brinca, a outra tá aqui Né, gotosa? Cadê a gotosa? Aprendeu o pedalar, agora foi Aí sim A outra tá aqui, ó Ainda também Você tá querendo aprender, princesa Você também vai aprender Aí, galera O sol tá quente pra danar Aí que Aí que Tchau, tchau